Tchau, belli miei! Como state? Meu nome é Isabella Andrade, eu sou professora de italiano e no oitavo episódio do Cavarcelana e Trenta vamos aprender a nos comunicar em um albergo. Andiamo! Albergo é a palavra italiana para hotel, mas não confunda com albergue em português, que em italiano se dice hostel. Quase sempre é necessário fazer uma prenotação, que significa fazer uma reserva. Para fazer uma prenotação, você tem que escolher que tipo de câmera você serve, que tipo de quarto você precisa. É uma câmera singola? É uma câmera doppia? É uma câmera matrimoniale? Por exemplo, Vorrei prenotar uma câmera matrimoniale por março. Uma dica rápida para vocês. Agosto é alta stagione em Itália, o que quer dizer que os lugares vão estar mais lotados e provavelmente mais caros. Na bassa stagione, é possível encontrar prezzi più bassi. Observe se é possível anulare la prenotazione, porque vai que acontece algum imprevisto, né? Outra coisa interessante de se saber é se é compressa la colazione. Se tem café da manhã incluso, pode ser um bônus bem legal. Outras amenidades são vista sul mare, área condicionata, televisione, satelitare, servicio in camera, banho con vasca, hidromassaggio, conexione internet. Chegando ao hotel, pode não ser nada daquilo que você estava esperando. Nesse caso, chame a reception e informe o problema. Non c'è acqua calda, lativo non funciona, wifi non funciona. Sempre usando per favore, scusi e grazie. Conta que pra mim, já aconteceu com vocês? De vocês irem pra um hotel e não ser nada daquilo que vocês estavam esperando? Por fim, pra saber quanto vai custar a sua estadia, pergunte quanto costa? E pergunte também, devo pagar in anticipo? Porque muitas vezes você vai precisar pagar antecipadamente. E isso é tudo, ragazzi! Se ficou alguma dúvida, comente aqui pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com o Liamiti. Te vediamo domani! Tchau, tchau! Oh, bella, tchau! Bella, tchau, bella! Tchau, tchau, tchau!